Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinca Gamer, hoje a gente volta com mais uma live, mais um vídeo de The Last of Us, parte 2 Nossa, apagaram a luz do quarto, beleza Que... Esqueci como joga, tô usando Não, não tô usando, esqueci mesmo Ih, vou tacar o molotovão nele Nossa, moleque doido, eu vou morrer Ah, ela é imune, nem pra ele não dar dano Morri Se não me engano tem dois tropegos, eu acho que tem um outro aqui Vou tentar ir no que tá aqui Deixa eu mudar a arma Que essa arma aqui me atrapalhou, eu queria tá com a outra Nossa, errei Nossa, que barulho Nossa senhora, não tô entendendo mais nada Ok, ele morre com uns tiros No jogo, vou morrer Pelo menos agora eu posso ir com as três coisas Eu achei que ele era mais forte, velho, ele é forte mas não é Que absurdo, não Tropegos Foram assim que chamar? É, de onde saíram esses tropegos de merda? Porra, não sei, mas eles são nojos É, meio nojinho mesmo Vou dar uma vasculhada aqui, vai Vocês gostam, né, de me ver morrendo, né Tô ligado, de vocês Nossa, o lugar é meio ruim de vai escolher aqui Várias saídas pra lá, pra cá Vários caminhos alternativos Nossa, mano, olha Olha Sensação gostar de ver ele explodindo Tá, eu acho que eu vim daqui Então eu voltei tudo Provavelmente Provavelmente caminha pra lá Né Uh Beleza, não consigo pegar então Então não adianto nada Era pra se eu soubesse que tinha munição de rifle Ele usava o rifle Vamos ver o que eu tenho pra construir Vamos ver o que eu tenho pra construir Vou construir mais uma Molotov Só Só o que eu tenho pra construir Você podia ter usado várias coisas Isso aqui eu não sei usar, velho Isso aqui, isso aqui não joga Essa aqui tu planta no chão Por isso que eu não sei usar Oh, olha essas queimaduras de ácido Tá de boa Eu não queria mais munição Olha Um monte de munição de pistola Eu só gastei a munição errada, né Aê, carai Cheio de item Eu não posso pegar Beleza, jogo Beleza Tem esse aqui também, ó Bora ver onde essa aqui vai dar Bora ver onde essa aqui vai dar Pode demorar, viu Quase Foi Pronto Porra Vai arreventar pra rir Beleza Parece limpo Parece limpo Até onde dá pra ver Que bom Trópegos Como se os outros já não fossem ruins Mas ele não é difícil de matar não Acho que ele é antes do baiacu Porque o baiacu é muito maior Como que é o nome do baiacu em inglês? É bloater Acho que é o nome assim né Que eles dão São os runners, os flickers Que são os instaladores Ah Ela tinha parado ali Acho que era pra lá Tá Então vamos abrir aquelas portas lá Tá Clear Tá Clear Ai tem o que não é? Oh meu deus, vou usar só essa pistola aqui agora Acho que a munição dela é a canta Por isso que eu tenho que aumentar a capacidade das coisas Minha vizinha retardada imitando um gato Aqui não tem mais nada Vou vim daqui Aqui, vamos olhar aqui Sabia que eu tinha visto alguma coisa Aqui aquela outra porta, né Aqui tem um... Uma bonequinha Caralho, a gente tem uma deusa muito louca Por que os lobos chamam eles de cicatrizes? Que é o que vai acontecer contigo se você mexer com eles, vai te deixar cicatrizes, sei lá Ei Esqueceu o correio de novo? Me arranja um refri que eu te passo Um refri... Aqui tem um cofre, aqui perto Tá, agora minha missão é achar o cofre Um 152 E tem o resto no outro papel Beleza, agora eu tenho que achar o cofre Porque eu não vi o cofre Ou eu sou muito cego Será que tá aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver... Beleza, então essa porta tá aqui mesmo Posso fazer upgrade Uia Agora eu tenho que fabricar silenciadores Clareza de modo escuta Isso aqui é muito melhor Do que isso aqui Então agora eu posso fabricar silenciadores Então tem coisa aqui que eu posso pegar aqui Tinha uma garrafa aqui Ah moleque doido Minha arma tá com silenciador? Não, mas essa aqui tá Beleza Tá, vamo lá 152 né 152 152 Ferrou de vez Como que eu vou adivinhar? Puta que ver Será que tem mais refri pra eu quebrar? Não 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 Aqui tem Aqui tem Não 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 Aqui tem Perdi alguma coisa? Lê o resto do bilhete, calma ai, vou ler Código E152 está cheio de dicas, se você não conseguir sacar o resto eu escolhi o cara errado, aproveite Não entendi Não entendi Deve ser o cara errado mesmo Tá, cheio de dicas Puts, eu vou ficar encalhado aqui porque não tem como passar dessa parte sem descobrir Código Ninguém me ajuda ai, por favor Meus amigos aí dos comments Eu só vou dar uma explorada aqui numa parada aqui Só que eu estou com medo de vir para cá e ser o objetivo Acho bem que dá para descer aqui ó Mas eu não quero ir ali, e se for objetivo? Me ajudem ai galera Me ajudem ai Me ajudem ai Ah, nossa acertei na cagada O botão não podia repetir Botei 4, 3 na cagada mesmo Eu não era para cá Como eu imaginei Então era para lá mesmo, eu perdi os itens Nossa que tem muita coisa Tenta enormar onde estou achando o bilhete Tenta virar o bilhete também Tá atrasadão ai mano Ah, foi Mas tudo que eu achei já Beleza então Agora eu já sei para onde que é o objetivo mesmo De novo? De novo? Me viu? Atrás de você Atrás de mim mesmo Nossa, calma ai, ele está do outro lado da grade Como é que ele vai vir aqui? Um pedaço de olho Eu tirei Isso Não bora de nada Meu irmão do céu Fiquei Não bora nada No meu irmão do céu Fiquei 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 O que? Achei que não é capaz de salvar ela Mano do céu, calma aí, estou muito perdido Nossa senhora do céu Meu irmão Se estropegou, vou acabar com a minha saúde Estou pronta para dar o fora Idem Nem vi se vocês deixaram o item Alguma coisa só Pô cara, a transmissão sabe porque não está atrasada? Porque eu estou assistindo no celular aqui também A transmissão está com menos de 10 segundos de atraso É porque se você fechar a live e abrir de novo Você não vai ver com atraso Entendeu? Se a tua internet der um pequeno oscilado Travar o vídeo, qualquer coisinha Vai voltar de onde tu parou Não vai voltar de onde a live está Entendeu? Aí vai ter um atraso Olha Onde eu estou assistindo aqui agora Eu já matei Não Se o que eu estou assistindo Aqui já Têm aqui já É mais munição de pistola É uma munição de pistola Nossa, dei mal voltão assim que a porta estava aberta Caraca, que labirinto Ficou bolado com essas coisas Essa outra saída aqui Mais igual de The Sky Outra porta aqui É aquilo ali, o que então? Cadê? Onde eu vi? Eu juro que eu tinha visto Não sei nem onde eu vi o bagulho Aqui Ah beleza, então dá no mesmo lugar, então dane-se Vamos sair daqui Bom, então não sei cara, porque eu estou assistindo a live também Entendeu? Ainda está transmitindo, eu também estou assistindo Ok Pronto Caralho, o que aconteceu aqui? Eu diria que tinha um acidente de trem. Jura? Não me diga. Digo, é mesmo? Opa, cadê? Cacete. Agora tem que escolher mesmo, porque os itens que fabricam vida estão se acabando. Fabricão cura um pacote de vida. Tá, eu vi um caminho para cá. Tem um caminho, obviamente que é para lá. Ae, a luz da terra. Mas eu vou ali para escolher. Deve dar para subir ali. Ae. 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 Caralho, meu Deus do céu, que nervoso que me deu É, ele usa máscara de enfeite, cara A Gina que não pode atirar Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai, 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 mulher, vai, mulher Ai, meu Deus do céu, que nervoso Para a Gina Não estou conseguindo correr mais Ah é aquela cena Meu Deus do céu, eles disse que é ruim e não estamos usando O que houve com a Gina, tamanho Deus do céu, morre não, na moral Todo mundo morre nessa porra Desculpa, nada pra mim vai parecer ótimo aqui Caralho, cara, a Dina quase tirou a máscara, velho Mas a Dina não acreditou quando ela falou que era em mim Tá entendendo? Ah Dá pra me dizer o que você tem? O que eu tenho? Ali Eu acabei de te ver respirando esporos Já te disse Eu sou imune Sei Você é imune? Ah, tá Fui mordida muito tempo atrás Claudio, o que você tá falando? Fui mordida e nada aconteceu Ah A queimadora química Maria e Tommy E Joel são os únicos que sabem E você? Fala aí, e você? Sabiam Agora você também Eu Eu Não vou te infectar assim Esse é seu medo Também não posso te deixar imune A luz do meu quarto Acabou de queimar Eu tentei acender e não consegui ir agora Meu Deus Xander, você acertou E eu também pensei nisso Nossa, ela ainda solta uma dessas Nossa, fica tranquilo Não é seu O que a gente vai fazer agora? Nada Eu só preciso descansar Mas que merda Desde quando você sabe? Atrasou uma semana atrás Semanas? Mas a gente podia A gente ainda podia ter voltado Eu não sabia Eu não tinha certeza Eu não queria ser um fardo pra você E o que você tá sendo agora? Nossa Eu vou Olá, vê se esse lugar é seguro Eu disse, Garay, eu sei de tudo Descansa E o pai vai ser o Coreia O Jack Chanes Calma aí, calma aí, gente Deixa eu arrumar aqui um negócio aqui rapidão